Com a expansão das áreas destinadas a condomínios residenciais, o comércio de grama está crescendo na região. A atividade requer bastante cuidado. A nossa equipe foi até uma grameira para ver de perto como é feito o plantio e a colheita. Veja só. Seu Isidório descobriu no cultivo da grama uma atividade vantajosa. Ele já está no ramo há 24 anos. A grameira fica localizada em Cascavel e tem uma área de 73 hectares. Assim como em outras culturas, o plantio da grama requer cuidados específicos, começando pela preparação do solo. A variedade plantada na região é a esmeralda, que tem folhas finas e estreitas e é a mais indicada em paisagismo. A plantação de grama é feita por mudas. Então é preparado o solo, feito todo o processo. As mudas são plantadas. Aí vem os tratos culturais até a formação da grama. A esmeralda é uma variedade versátil e se adapta a diferentes tipos de solo. Possui um longo ciclo de vida, não precisando ser replantada. A cada colheita, ela volta a crescer. A primeira plantação é feita em mudas. Ela leva em torno de dois anos. Depois ela se repete a cada um ano em condições favoráveis de umidade, adubação, enfim, ou até um ano e meio. Então é esse período para se colher. Entre um ano e um ano e meio, cada colheita na mesma área. O primeiro plantio foi há 10 anos. De lá para cá, todos os cuidados ficam por conta do Marlon, que é engenheiro agrônomo responsável pela grameira. Quando começou a grameira, nós recebemos mudas de São Paulo. Essas mudas vieram da mesma forma que hoje nós vendemos, elas vieram para nós. E essas mudas foram processadas na própria empresa, feitas mudas um pouco menores. E depois de feito todo o trato cultural no ambiente, que elas seriam implantadas, elas foram reduzidas, né? Com mudas aí de 15 por 15, 30 por 30. E foram plantadas no espaço, ali com um distanciamento de 30 centímetros uma de outra. Depois passado um rolo leve por cima e cuidado com a parte de irrigação. Após isso, somente os cuidados mesmo com a planta, coisa de ervas daninhas, esse tipo de coisa. Depois da grama, a partir de uns dois anos ela está fechada, eu já posso fazer a retirada dessa grama. E após eu retirar essa grama, eu não preciso plantar ela de novo, né? Ela rebrota sozinha, eu só faço mais uma vez o trato cultural com adubação, né? Com a retirada de algo que está me atrapalhando no ambiente. E ela rebrota sozinha e só vou cuidando dela, né? Dia após dia, sempre com bastante roçada principalmente, que eu tenho que manter ela sempre baixa e sempre nivelada. E após, de novo, na segunda retirada, pode ser que chegue a demorar aí um, dois anos também, mas consigo talvez até reduzir para um ano e meio. Tudo depende também, né, do clima. O nivelamento do solo é outro fator importante para manter a qualidade da grama. Ó, eu tenho a raiz e eu tiro um pouquinho só de terra. Agora se eu pego num lugar, se eu não cuido com a roçada, olha aqui ó, que ela fica bem fofa. Ó, isso daqui já perdeu a qualidade, né? Então eu não consigo roçar mais baixo e na hora de tirar ela fica com uma cama de raiz e folha e daí eu não consigo quase tirar a terra. E daí aqui é um problema. Então eu tenho que manter sempre daquela forma para ela não perder a qualidade. Porque aqui, ó, quanto mais a roçadeira não pega, ela mais vai ficando grossa e para mim ela vai perdendo a qualidade. A adubação é feita com nitrogênio para fortalecer as folhas. Para o combate de ervas daninhas, o agrônomo prefere reduzir ou até mesmo evitar o uso de herbicidas, já que tem casas residenciais próximas do local. A adubação nós fazemos uma adubação frequente. Após a retirada dela, nós fazemos uma correção e fazemos também uma adubação um pouco mais com a descompactação do solo. Então nós descompactamos o solo, porque nós usamos bastante rolo, né, para poder retirar ela o mais, no maior padrão possível. Então é passado bastante rolo e isso acaba compactando muito o solo. Então eu faço uma descompactação leve, não posso também agredir muito o solo por causa que eu quero que elas rebrotem. Faço uma adubação ali, né. E logo após eu faço sempre adubações frequentes, aí com intervalos, adubação mais com nitrogênio para poder fortalecer mais a parte de folhas dela mesmo. E os cuidados é mais corte, né, e o controle com ervas daninhas. Esse é um problema que nós temos sempre, né, que é a erva daninha. Então o nosso maior hoje trato cultural é a frente das ervas daninhas. Após a colheita, a grama é levada para a área de manejo, onde é separada e preparada para ser vendida. A grama é comercializada conforme a área. Quatro placas mais conhecidas como leivas formam um metro quadrado e o preço médio é de R$ 10,50. Hoje, a grameira atende a microrregião de Cascavel, em um raio de até 200 quilômetros. Hoje o mercado, ele é um mercado bem, bem abrangente, porque toda residência, por mais simples que seja, ela consome a grama. Tem um espaço de grama, até recomendado para áreas permeáveis, não se fazer calçada e se plantar grama. Então toda residência tem grama. Os loteamentos, as calçadas, tem a área de caminho, mas também tem a área permeável, que é a grama. Condomínios, loteamentos, empresas, enfim. Então hoje o consumo de grama é bem interessante. Obrigado. 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 Obrigado.